Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3 Eu lembrei que eu esqueci esse item aqui Wisdom Freed porra Um item muito 10 Mas eu não vou precisar usar ele nesse exato momento Porque a única pessoa Que é bem importante usar O AP É a Nina Ela está bem tranquila Mas o foco não é esse Eu tirei O item O Midas Ring Do Ryu Porque Não tem muito porque usar ele agora Em boss É melhor deixar ele com um pouco mais De agilidade né Que vai ajudar Hehehehe Então você me seguiu até aqui Você tem? E o que garoto? O que foi senhor? Precisamos ir A Angel Tower Hehehe Eu sei Eu devo isso a todos Que dormem na torre Não posso deixar acabar assim Hehehe Ah posso ouvi-los As vozes zangadas da morte As vozes zangadas da morte estão me chamando Hahaha Não podem me pegar Vou vingar todos Hehehehe Atenção O Sila Atenção O Charbidius É Silas Inclusive tem uma música Do Trivium Eu acho que é do Trivium Ou do Silas Que é relacionado Que é relacionado a esse Desse jogo Que eu acho que é de cultura De alguma coisa Muito doido aqui Brincaparia sempre faz isso Ela fica aproveitando coisa da cultura dos outros Hehehe Morra Morra Tá então Começando Eu vou Na verdade Vou usar esse golpe aqui Com a menina Comentar a inteligência dela Lugar Ataque esse doido aí E você mano Já começa Já É hora de virar herói Gelo Mágica ao form E Encantar Características especiais Ó Caraca Essa voz Song é muito boa Obrigado Pelo meu HP Virando a Nina Quando foi o golpe de fogo Pô Com o negócio ali na cara Não tem nem como ver direito o golpe Que vai tirar Mas Enfim Eu vou ficar com a Nina Testar o Light primeiro Depois testar o Typhon Enquanto isso Vou usar brisas mesmo Vou largar o dedo em tudo E você continua atacando E você continua atacando Pô Por favor dragão Não fica confuso não Não ficou Não ficou Não fica Não fica O Typhon Ele vai dar Agora quer dizer não Antes eu tinha um combo Light Vamos ver se vai bater mais do que Não O Light está batendo bem mais Opa! Toma! Não, eu não vou fazer isso não, eu vou... Vou botar a vitamina, mede os habilidades de novo, ligar, mais um ataque. Não sei se isso vai ser suficiente pra matar pelo menos um deles, mas se for já vai ajudar bastante, né? Porque voltar com a outra 2 é bem mais fácil do que voltar contra 3. Ah, eu achei que... Ah não, é a 11 que estava atirando, eu calculei errado. Vamos lá. Ah, faltava pouco pra matar pelo menos. Ah, eu vou de novo, eu vou ficar atrapalhando aí o negócio. Uh... Cara, cara! Ah, não sabia que faltava tão pouco pra matar Eu vou congelar esse doze aí Porra, mano, é uma chata É, nesse ponto ele tá só recuperando 4 HP, então tem que ficar batendo normal mesmo Até uma hora ele morrer Ah, ele bate também? Ah, morreu Opa, a Medianina subiu de level Não aprendeu o Drain não que seja algo que ela vai usar muito, né? Provavelmente não Ali, ó Aqui no finalzinho tem um Ico E, bem, no episódio passado eu mostrei um jeito de ganhar bastante XP nesse lugar E, bem, nessa parte final ali é a melhor delas Pra você chegar e tal Eu não sei se dá pra fazer coisa da fada ainda Mas talvez dele E tem tempo que eu não venho na prada da fada Então eu vou dar uma olhadinha aqui e ver o que tá acontecendo Não há nenhuma mensagem nova Volto novamente Ah, então É, eu acho que é só pra depois do que vai acontecer daqui a não muito tempo Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui Aqui, olha só Aqui tem a Angel Tower E aqui é a Urcantapa Milarejinho muito fofo Só que o que eu quero achar aqui É a Lager de Armas Mas eu não sei onde é que fica a Lager de Armas E aqui é de Ibe Ou pra onde ele é Porque eu tô ficando sem, velho Não, eu tô sem, no caso E você vem de o que? Ah, você vem de Armas Né, suor, gente Porra, aumenta Ah, eu prefiro ela Ela aumenta 6 de agilidade Vai diminuir só 4 de agilidade Não Só 5 de agilidade Ou vou botar ela Tô muito lento É, eu acho que eu tenho que entrar nesse canto aqui Nosso Deus nos ensina como lutar Contra o mal onde seja Mesmo agora que é a mais maldade no mundo Nós devemos estar preparados sempre Se desejar, viajante Você pode aprender as técnicas de Deus Vejo que você é sábio e prudente Muito bem Vai em frente, treine Pra que possa participar da sabedoria de Deus Tá, ele é mestre também Não sabia que ele era mestre Não lembrava, no caso Não sei se eu não sabia ou se eu não lembrava Trava pro Gah Não, Gah É porra desse Que desgraça Agora sim, ele é muito grande O patriarca espera você lá Ó, o guardião Gah Parece pesado Mas Gah pode ser capaz de resolver Nossa senhora do céu Não tem espaço pra ele se mover aqui Estão, mas tenho certeza que ele pode atender o guardião Será que é de frente que eu tenho que Será que eu só tenho que empurrar Ah, é só isso mesmo Tô sendo muito idiota É você, Gah? Bem-vindo Então, decidiu se juntar aos seus companheiros? Algo assim, eu acho Então é verdade Não há mais mal no mundo Acho que sua intuição estava errada Então, significa que chegou a hora de Entrar em seu longo sono, guardião Gah Muito bem Vá para a torre Vou avisar aos vigias que você está indo Adeus, Gah Agora eu vou ter que fazer em direção à torre lá da doideira Ah, mexer com Gah é muito ruim Nossa senhora Posso parecer diferente Mas também sou um deles Sou Urkã O guardião é adorado pelo povo É como são chamados os guerreiros de Urkã Protegemos nosso povo do mal Mad, Gah Estão acordados? Sobre o que disse Que você possa morrer Ah, não importa Você entenderá quando chegarmos lá Ah, o que ela estava falando lá Era basicamente para falar Ei, vai dormir Não, não era Tem como salvar sem estar acampando Não sei Acho que tem Eu que estou sendo besta Mas eu já estou aqui já Então Tipo, aqui é a Angel Tower Mas eu não quero ir lá agora Mas tem outras coisas para ver aqui Eu acho Ou sei Essa é a Junk Town Ah, mas é que eu também não tenho nenhum dinheiro Ah, quando eu descansei lá Não descansou Ah, quando eu descansei lá não descansou Pô, eu achei que na cutcine lá que teve Eu iria descansar, né Mas pelo visto não dormi não Vamos dar uma olhada aqui no que o pessoal vende de arma Porra, isso aqui é muito 12 mil pontos Caraca Porra, se eu soubesse tinha comprado alguma pela alugância Caraca, isso aqui é muito bom Tá bom É porque isso aqui na verdade é um lugar para ser explorado daqui a meio que bastante tempo Só que ele liberou, acabou liberando Ah, não posso nem sair daqui Eu posso vir aqui um pouco antes de fazer o que é para ser necessário fazer aqui Mas eu estou em mente que se antes de eu entrar na Angel Tower eu ter 12 mil pontos Eu estou de boa Vamos ver o que tem nesse Fishing Spot por aqui Ah, o pessoal fica no fundo mesmo Bom, esse peixe é você Ah, é aquele Acho que é esse o nome dele É o Black Porn com uma Uma vez diferente de cor Acho que é Se é Brass Não sei É para o estilo Não sei Não sei Não sei É para onde Eu vou ver o que tinha a Dream no nome Porra, peguei o desgraçado lá longe É uma desgraça para trazer ele de volta para cá Vem se é brin, não é brin, é brin talvez eles gostem de sapo, gostem de sapo sim o teu ego já saiu correndo pra caramba, tá doido por que? xD 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 Pô, maior que eu peguei né? Vamos ver o que você tem, Wizard Ring aumenta a inteligência, falta só um Wengley, eu não tenho Wengley, não sei onde pegar o Wengley Lionheart, Martin Scrooge, Sea Bass, eu tenho dois só, mas acho que são bons itens, não sei, só que inteligência nesse jogo é meio que inútil, não tem tanto aumento assim conforme você vai usar pra bater as paradas, as habilidades importam muito mais do que qualquer coisa. E outra coisa que tem por aqui né, nessa parte nova, é esse caminho pra cá, mas não é um lugar, não posso nem fazer nada ali por enquanto, porque a maré tá alta, nem que é um momento que a maré não esteja alta. Bicho Files sempre gosta de mexer com maré. Enfim, eu vou finalizar o vídeo por aqui, no próximo vídeo eu vou estar indo pra Angel Tower, eu acho que eu vou dar uma treinadinha no pessoal, só pra ver umas coisinhas, ou não, não sei, talvez faça isso, não sei, mas até o próximo episódio, é nóis.